Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mar Adriano Lima Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me faltar coragem, fico esperando, mas até quando? Mas ficar imaginando, não vai adiantar nada, nada Nem ficar sentado esperando você chegar Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala Eu não tô bem, será que não me cabe nessa mala aí também? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada, nada Nem ficar sentado esperando você chegar Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala Eu não tô bem, será que não me cabe nessa mala aí também? Será que não me cabe nessa mala aí também? Ouvir falar que vai se mudar daqui Ouvir falar que vai se mudar daqui Ouvir falar que vai se mudar daqui Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza sendo a bolsa Certeza eu tenho que possuir Além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mais só É só ideia boba É só ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de tá com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza, sendo a posso Certeza, eu tenho que possuir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca É só ideia boba É só ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de tá com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai É curto o chão, é na balada Só ando com o paredão Na minha SW4 Tem som pra tremer o chão É curto o som, é na balada Só ando com o paredão Na minha SW4 Tem som pra tremer o chão Composição E quando eu chego A galera se agita Os caras aranas mina Com um copo cheio de bebida É um whisky, redbull e cerveja Agora tem uma gostosa Chamada de big hit Eu vou beber, eu vou beber, eu vou curtir Vou encher minha picape De mulher sair por aí Chego na festa Se tiver um paredão Pode desligar o som Porque eu vou tremer o chão É curto o som, é na balada Só ando com o paredão Na minha SW4 Tem som pra tremer o chão É curto o som, é na balada Só ando com o paredão Na minha SW4 Tem som pra tremer o chão E quando eu chego A galera se agita Os caras aranas mina Com um copo cheio de bebida É um whisky, redbull e cerveja Agora tem uma gostosa Chamada de big hit Eu vou beber, eu vou beber, eu vou curtir Vou encher minha picape De mulher sair por aí Chego na festa Se tiver um paredão Pode desligar o som Porque eu vou tremer o chão É curto o som, é na balada Só ando com o paredão Na minha SW4 Tem som pra tremer o chão É curto o som, é na balada Só ando com o paredão Na minha SW4 Tem som pra tremer o chão E aí Tem som pra tremer o chão E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Tava tentando não amar alguém que ainda amou Um amigo me falou que viu ela passar Com outro de mãos dadas que não era eu Eu resolvi ligar e ela atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque, um gelo e o amor dela de volta Saber que ela está com outro machuca, maltrata e não tem esse que não chora E traz aí pra mim um copo de uísque, um gelo e o amor dela de volta Saber que ela está com outro machuca, maltrata e não tem esse que não chora Um amigo me falou que viu ela passar Com outro de mãos dadas que não era eu Eu resolvi ligar e ela atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque, um gelo e o amor dela de volta Saber que ela está com outro machuca, maltrata e não tem esse que não chora E traz aí pra mim um copo de uísque, um gelo e o amor dela de volta Saber que ela está com outro machuca, maltrata e não tem esse que não chora Fotografia, composição, Isaac Paixão Patrião no Lima Sobre uma fotografia, seu olhar vejeia os meus pensamentos E olha eu de novo olhando tua foto, lembrando daqueles momentos Sobre a luz que ilumina, olha eu de novo aqui desesperado Tentando encontrar o seu abraço, perdido aqui dentro do meu quarto Essa dor não passa, solidão me abraça E tua ausência só me faz chorar Sinto tanto tua falta, solidão me abraça Só te liguei pra poder falar Eu não consigo mais viver se tua ausência Eu não suporto viver na carência Você é o remédio pro meu coração Basta um beijo seu de amor e paixão Eu não consigo mais viver se tua ausência Eu não suporto viver na carência Vou ser o remédio pro meu coração Basta um beijo seu de amor e paixão De paixão Patrião no Lima Sobre uma fotografia, seu olhar vejeia os meus pensamentos E olha eu de novo olhando tua foto, lembrando daqueles momentos Sobre a luz que ilumina, olha eu de novo aqui desesperado Tentando encontrar o seu abraço, perdido aqui dentro do meu quarto Essa dor não passa, solidão me abraça E tua ausência só me faz chorar Sinto tanto tua falta, solidão me abraça Só te liguei pra poder falar Eu não consigo mais viver se tua ausência Eu não suporto viver na carência Você é o remédio pro meu coração Basta um beijo seu de amor e paixão Eu não consigo mais viver se tua ausência Eu não suporto viver na carência Você é o remédio pro meu coração Basta um beijo seu de amor e paixão De paixão Mais uma composição do meu parceiro Isaac Paixão Bebendo nos bares Adriano Lima Minha vida é chorar Bebendo nos bares Não vou mais voltar Ela não vai estar lá Eu mandei embora Quem eu quero agora Dizem que homem não chora Dizem que homem não chora Mas eu sei que chora Chora de amor Chora de desejos Chora de raiva e medo Tudo partir Tudo partir Mas não ficar aqui Pra te fazer sorrir Não adianta insistir Ninguém vai te ouvir Adriano Lima Adriano Lima Adriano Lima Eu mandei embora, quem eu quero agora? Dizem que homem não chora, mas eu sei que chora Chora de amor, chora de desejos Chora de raiva e medo Tudo parte, mas não ficar aqui Pra te fazer sorrir Não adianta insistir, ninguém vai te ouvir Não adianta insistir, ninguém vai te ouvir Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais, ainda joga na cara que eu nunca presto Ainda tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende Um olhar safado que chama Uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Me diz como é que não te ama Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais, ainda joga na cara que eu nunca presto Ainda tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende Um olhar safado que chama Uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende Um olhar safado que chama Uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama Adriano Lima Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já não te amo mais Comecei a me tratar De você quiser saber Te esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura De mudar pra Salvador Esquece que nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, já tá fora É bem melhor Coração Pé se hoje eu ganhei alta Nem sinto mais, só falta Pé se hoje eu ganhei alta Não sinto mais, só falta Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já não te amo mais Comecei a me tratar Comecei a me tratar De você quiser saber Te esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura De mudar pra Salvador Esquece que nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, já tá fora É bem melhor Coração Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor P.S. hoje eu ganhei alta Nem sinto mais, só falta P.S. hoje eu ganhei alta Não sinto mais, só falta Só porque virou sua ex Que tanto faz e tanto fez Você era apaixonada E olha não tem nenhum mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta É você E rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração E rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Só porque virou sua ex Que tanto faz e tanto fez Você era apaixonada E olha não tem nenhum mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta É você E rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração E rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Não é só um corpinho bonito Não é só um corpinho bonito E então eu vou deixar um corpinhoinho E aí